Os animais podem ser imprevisíveis e muitas vezes é difícil explicar o que exatamente o levou a determinada ação, porque afinal, eles não possuem a mesma maneira de se comunicar com nós, humanos. E se você faz parte do grupo de pessoas que gosta de ver animais fazendo coisas estranhas, engraçadas e sem explicação, saiba que está no lugar certo. Isso porque no vídeo de hoje, vamos mostrar algumas coisas inexplicáveis feitas por animais. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. E agora confira, ninguém conseguiu explicar a ação desse animal. Macaco cuidando da jaula Os macacos possuem uma certa proximidade com os seres humanos e, ao que parece, eles podem ter hábitos de higiene bastante semelhantes aos nossos, por exemplo, ou até mesmo melhores do que de alguns seres humanos, como aquele seu amigo que deixa o quarto uma verdadeira zona de guerra, né? É o que mostram essas imagens nas quais o macaco aparece fazendo uma faxina na sua jaula. Mas, mais do que seus hábitos de higiene, essas imagens também mostram que os chimpanzés são extremamente inteligentes e podem desenvolver habilidades impressionantes. Se você já assistiu ao filme Planeta dos Macacos, provavelmente irá se impressionar com esta cena, que aconteceu fora das telas de cinema, por mais que seja difícil de acreditar. Este macaco polou um plano de fuga e o pôs em prática, golpeando a parede de vidro com uma pedra várias vezes até que ela se quebrasse inteiramente. Mas talvez o mais engraçado nesta cena toda é o fato de que até mesmo o próprio macaco se surpreendeu com a quebra do vidro. Realmente é impossível negar a inteligência desses animais, né? Leoa Curiosa Nos parques mais famosos de safari na África, é comum que leões sejam vistos de perto e esta é uma das maiores atrações deste destino turístico. Mas é claro que, ainda que os turistas querem ver estas cenas de perto, eles não esperam que estas feras se aproximem demais. Mas, neste caso, a leoa estava um pouco curiosa e resolveu abrir a porta do carro em que o turista estava para dar uma espiada. Não é possível explicar o que exatamente a leoa pretendia com a sua espiadela, mas os turistas não devem ter ficado nem um pouco tranquilos com esta ação do animal. Tartarugas gentis As tartarugas são animais fascinantes e uma de suas características mais admiráveis é a gentileza. E essa característica fica muito clara no vídeo a seguir. Quando uma das tartarugas acaba ficando com as patas para cima, impossibilita de se virar por conta do seu casco. Outra tartaruga aparece para ajudá-la e se recompor. É impressionante que elas saibam que as suas colegas precisam de ajuda e consigam fazer exatamente o que é necessário para corrigir a situação. Esta, certamente, é uma ação que não conseguimos explicar. Cabras brincam no carrossel Se você acha que são apenas as crianças humanas que gostam de se divertir em um carrossel, está enganado, viu? Alguns animais podem até adorar esta experiência. É o que podemos observar neste vídeo em que a cabra filhote está se divertindo em uma espécie de carrossel improvisado, enquanto a cabra adulta faz movimentos com a pata para continuar girando o brinquedo. Precisamos admitir que a inteligência dos animais parece ser muito superior ao que somos capazes de imaginar. Beluga buscando a bola Como você deve imaginar, os mares gelados do Polo Norte não têm muita diversão e alguns animais podem até mesmo se sentirem solitários por lá. E neste vídeo nós podemos ver o exemplo de uma beluga que resolveu brincar com os marinheiros que estavam pela região. Mas o mais surpreendente é a brincadeira escolhida por eles. O homem joga uma bola na água e a baleia vai buscá-la, como se tivesse sido treinada. E se você já tentou treinar o seu cachorro para brincar de buscar a bola, provavelmente sabe que isso não é nada fácil. Mas no caso desta beluga, parece ser uma habilidade natural. Ainda que nunca tenha sido treinada, ela segue a brincadeira sem grandes problemas para entendê-la. Macaco se lavando Nós já mostramos anteriormente que os macacos podem ter hábitos de higiene com um lugar onde vivem, bastante semelhante aos de seres humanos em suas casas, por exemplo. Mas neste vídeo, mais uma característica que indica a similaridade entre os seres humanos e um macaco aparece. Aqui, este macaco aparece usando um pano para se limpar e ele molha o pano em uma poça d'água. Em seguida, o torce para retirar o excesso de água e volta a passá-lo pelo seu rosto. Podemos dizer que este macaco é mais cuidadoso com a sua higiene pessoal do que muitos humanos por aí, viu? A água e o lagarto Vendo essas imagens, você pode até se perguntar qual exatamente é o problema de uma águia estar posicionada sobre um lagarto. Bom, o problema aqui é que o lagarto é um predador deste tipo de pássaro e é impressionante que ele sequer tenha tentado atacar o animal que estava andando sobre ele. São ações dos animais que nós ainda não somos capazes de compreender e nem explicar. Aves em roda Se você já assistiu o filme de terror com a temática de bruxas, provavelmente notará uma semelhança com as cenas em que elas aparecem rodopiando ao redor de uma fogueira, como esta cena de aves caminhando em círculos ao redor de algum objeto. Este estranho hábito das aves é bastante intrigante e já chegou a se tornar objeto de estudo em Harvard. E como você pode ver nas imagens, este não é um caso isolado. Não faltam exemplos de aves fazendo estes movimentos, seja ao redor de árvores, pedras ou o que for. Isso é no mínimo estranho. Árvore de cabras Você provavelmente está acostumado a ver os animais se alimentando no chão com a grama que cresce no solo. Mas estas cabras parecem ter desenvolvido um método bastante peculiar de conseguir o seu alimento. Elas resolveram comer também as folhas das árvores, mas não apenas as que elas conseguem alcançar no chão, não. E esse hábito das cabras gerou essas imagens surpreendentes de uma árvore cheia de cabras. É impressionante o equilíbrio que os animais possuem para caminhar sobre os galhos da árvore. E o que impressiona mais é que os animais parecem estar fazendo algo rotineiro. Cobra voadora Muitas pessoas têm medo de cobra, até mesmo de imagens que representam estes animais. Animais estes que podem realmente ser muito perigosos. Agora, se as cobras terrestres já são assustadoras e perigosas, imaginem cobras voadoras. Pois acredite, elas existem e vivem na região da Ásia. Portanto, se você tem fobia de cobras, é melhor não se aproximar desta região. A verdade é que estas cobras não voam, mas elas possuem uma impressionante habilidade de saltar de uma árvore para outra, o que nos dá a impressão de que elas estão voando. Cobras que gostam de carinho Neste caso, não há motivos para temer as cobras. Aqui elas estão muito mais relaxadas e parecem estar apreciando a companhia dos humanos. Pois é, a cobra fica em uma posição esperando receber o carinho de uma das pessoas que aparece no vídeo, de forma bastante semelhante da posição que os gatos adotam quando querem receber carinho e atenção dos donos. E aí, você teria coragem? Visita a surpresa Aqui no Brasil, é comum que alguns praticantes da religião Testemunhas de Jeová apareçam na nossa porta ainda cedo pela manhã. Você provavelmente já presenciou isso, mas na Austrália, esta visita matinal é um pouco diferente. Você pode acordar em um belo dia e dar de cara com uma destas feras batendo na sua janela. Os cangurus podem até parecer fofos em desenhos animados, mas acredite, eles não são nem um pouco amigáveis na vida real. Um empurrãozinho Essa menina estava pescando tranquilamente à beira de um pequeno lago quando foi empurrada para dentro da água. Bom, podemos dizer que as vacas nem sempre são muito amigáveis com os seres humanos, mas esta aqui parecia especialmente irritada com a garota que estava pescando. Qual teria sido o motivo dessa revolta, hein? Será que ela foi atrapalhada enquanto se alimentava? A gente nunca vai saber isso, né? Elefantes à solta Aposto que você é capaz de entender os motivos pelos quais ninguém quer dar de cara com um elefante no seu caminho. Eles não são apenas animais enormes, mas também muito agressivos e podem acabar te esmagando com uma enorme facilidade. Veja a facilidade com a qual o elefante vira um carro no vídeo. Certamente não deve ser agradável receber uma visita de um desses gigantes, né? Cão salva-vidas Os cachorros são considerados animais extremamente fiéis aos seus donos e cuidadores e é devido a esta fama que eles são conhecidos como os melhores amigos do homem. Mas, ao que tudo indica, não são apenas os seres humanos que contam com a fidelidade incondicional dos cães. Veja nesse vídeo como o cão salva um outro cão que estava se afogando na piscina. O cachorro faz um trabalho de salva-vidas exemplar e tudo é filmado pelas câmeras de segurança da casa, provando que a história é verdadeira. Galinhas investigando Você pode estar se perguntando o motivo desse grupo de galinhas estar observando de forma tão obsessiva esse registro. Bom, repare na pequena semelhança que existe entre o registro de água e as galinhas. Elas provavelmente consideram que o registro também é uma galinha. Não é à toa que as galinhas não são consideradas animais dotados de muita inteligência, porque perderam muito tempo nessa situação. Rei da selva Os leões são considerados os grandes reis das selvas e somente a sua imagem é capaz de impor muito respeito e um pouco de medo também, pra falar a verdade. Agora imagina encontrar uma destas feras no meio da cidade. Aposto que não é uma sensação nem um pouco agradável, né? O dono desse carro não deve ter ficado muito feliz de ver que um leão estava rondando o seu veículo. Mas o animal parecia realmente interessado no carro e fez de tudo pra tentar abri-lo. Se ele tivesse conseguido, será que teria roubado o carro pra si? A gente nunca vai saber dessa, né? Mas nos conte o que você acha aí nos comentários. Grupo de bisões na estrada Se ninguém quiser encontrar um leão no meio da cidade, imagine encontrar um enorme grupo de bisões na estrada. Estes animais são extremamente perigosos e agressivos e costumam atacar turistas que cruzam o seu caminho. E eu não preciso dizer que se você for alvo de um ataque de grupo de bisões, provavelmente tem problemas sérios para enfrentar. No vídeo, nós podemos ver ainda um bisão solitário que corre atrás de um turista. Uma imagem no mínimo desesperadora de se assistir. Urso se divertindo na piscina Em um dia quente de verão, não há nada melhor do que poder relaxar na piscina. E acredite, não são apenas os seres humanos que gostam desta prática. Aparentemente, os ursos também gostam de se divertir um pouco na água. Veja esse vídeo que mostra um grupo de filhotes nadando com a mamãe ursa em uma piscina. Tudo bem, mas imagine os donos desta piscina. Aposto que levaram um susto e tanto de verem este pequeno grupo de feras nadando na piscina do quintal. Nada relaxante, né? Cães fiéis Como já dissemos antes, os cães são muito fiéis. Mas eles também são muito prestativos e isso parece ser um dom natural para a maioria deles. Neste vídeo, um filhote está tentando subir para uma parte mais elevada. Mas por ser ainda muito pequeno, ele tem dificuldades. Mas outro cão aparece para tentar ajudá-lo e com muita naturalidade auxilia o pequeno filhote a subir. O rinoceronte e o gato Os rinocerontes não são animais exatamente amigáveis. Pelo contrário, eles são conhecidos por serem extremamente violentos e agressivos. Já os gatos podem ser exatamente um grande exemplo de animais carinhosos. Agora imagine o que daria colocar esses dois animais no mesmo espaço, hein? Bom, nestas imagens você pode ver que eles podem acabar se dando muito bem. O gato passa pelo rinoceronte de forma amigável e é possível perceber que existe uma amizade entre os dois animais. Algo muito improvável de acontecer, mas aconteceu sim. A cobra no poço As cobras são animais muito perigosos e muitas pessoas têm muito medo de acabar encontrando uma por aí. No caso deste vídeo, este animal acabou ficando preso dentro de um poço profundo. Por isso, muitas pessoas estavam com medo de se aproximar deste poço. E é claro que ninguém queria salvar a cobra que estava presa. Mas, para a sorte do animal, um voluntário muito corajoso apareceu e realizou o resgate do animal, que já estava bastante desesperado dentro do poço. Mas e aí? Você teria coragem de entrar em um poço para salvar a vida de uma cobra? Não deixe de contar pra gente aí nos comentários. O sapo e o celular Se você possui algum animal de estimação, por exemplo, deve saber que os animais muitas vezes acabam interagindo com a tecnologia. Vídeos como este são cada vez mais populares e mais fáceis de serem encontrados na internet. Neste caso, o sapo está caçando formigas no celular. Trata-se de um jogo que tem como objetivo esmagar as formigas que passam na tela da forma mais rápida possível. E como podemos observar, o sapo parece ser muito bom nesse jogo. É como se ele realmente soubesse o objetivo do jogo e o seguisse. É realmente impressionante ver o resultado da interação dos animais com a tecnologia. Porcos adotivos Essa tigresa adota porcos. Uma adoção um tanto quanto improvável, já que a maioria das vezes os porcos são presos para as tigresas, né? Mas na natureza selvagem é possível ver exemplos de todos os tipos, até dos mais improváveis. Mas para melhorar esta relação, os funcionários do zoológico onde os animais estão colocaram roupas de tigre nos porquinhos. Pois é aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve em nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Está aparecendo na sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. E eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau!